Tô Mãe Pii Pou ae Tô Mãe Pii Pou ae Tô Mãe 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 Pou ae Tô só fazer um negócio aqui que é Se liga Vou pegar a porra Tô pensando aqui que Tô pensando aqui né Que eu vou gravar todos os jogos do Fifinha Só pela nostalgia né Desculpe a gente O que eu vou jogar O que eu pensei aqui agora rapidinho É em Gravar no computador E Depois eu O que eu faço pelote no Youtube O que eu faço pelote no Youtube Não Nossa senhora, só que essa porra que essa manete aqui Da Xbox 360 Ela dá mais contato Ela fica TUDUUM Não tem nem o que nem tem. A gente não sabe o que ele está fazendo. Mas as músicas são boas. Foda-se, mano, eu não vou ganhar dinheiro com essa porra. Mas e a gravação de um jogo assim de futebol sem, né? Nada. Não gosto de só falar, não vou ter gravação de ele também. Só pra você mostrar aqui, ó. Tem essas transferências. Perdi por ele 1 a 0. Vou derivando de 5. Conheço de 3 a 0. 2 a 0. 2 a 0. 1 a 0. 2 a 1 na capital 1. 5 a 0. 3 a 1. 3 a 1. 3 a 0. 3 a 0. 2 a 0. Acho que eu quero dizer o seguinte. É. Eu. 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 Eu tenho que baixar a tradução em português. Eu vou baixar essa merda. Deixa assim. Foda-se. Um. 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 Como dá para achar a tradução? Ah, não gostou. Eu fiz algumas contratações. Porra. E faltou uma sim. Eu contratei, tipo... Eu contratei o Alaba e o Pogba. De titulares mesmo, sabe? Aí eu fiz o empréstimo do Sergi Roberto. E do Martial, que é muito fraco então. E do Ibala. Ibala já está um pouco melhorzinho. Mas só depois que eu meti um hack de dinheiro. Mas o que acontece? Eu ia fazer aquele trend de transferência lá, sabe? Só para pirar esse jogo. Foda-se, né? Então eu não fiz isso não. Agora eu estou fodido com o meu titular. Sturge machucou por oito semanas. E o meu reserva imediato aqui era o esterno. Também acho que. Não sei se eu coloque água e aspas. Não sei se eu coloquei de bala. O que é isso? Eu vou melhor vir aqui. Golinho. É preciso mais velocista. Também tem um time de velocista. É isso aí. O que é isso? Tem que ter aumentado os frames por segundo desse jogo, ó, ele era travado em 60, tem que pegar o laço, mano, ó o covacete Oh, look Alive 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 por menos 2 semanas, 3 semanas já vamos passar já da conclusão da Sky 9 Ah, esse derrubo já foi 8 dias ainda se que os dois fossem 8 semanas Eu vou fazer o último jogo do momento de dificuldade, tá? A manhã quando eu vou atacar quando eu for jogar mais eu aumento de dificuldade Amanhã não, hoje 5h30 da manhã, 5h30 da manhã Eu vou subir as músicas no YouTube, aí eu... Aí eu vejo se vai tirar as alterações Nossa Mano, o trem rodava liso 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 Nossa, mas tá muito ruim Muito ruim, tá muito ruim, tá muito ruim Eu já dava liso sem o ABS O ABS vai fazer isso Véi Marquei É Foda É É E Foda Entendi esse explicativo, não é nada Não encaixou mais aqui deve ter essa merda aqui Mas a gente tem um vídeo de gravação, um cacete.